Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o San Andalias e vamos aqui para mais um filme Temos mais um filme de terror, que afinal esse é um, não sei se você percebe né, todos os filmes acabam vendo aí a maioria de terror Né, chamado Vozes, 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 né, um filme bem interessante, gostei, tem um pouco, digamos assim, nada muito novo, mas a ideia é muito doida O que acontece, um casal, tem um filho, né, Eric, ele, eles passam indo de casa em casa, eles compram uma casa velha, reformam e revendem ela Esse é o trabalho deles, esse eu acho que é o trabalho, ou é escritor ou é esse tipo de coisa, ou é esse tipo de profissão no filme de terror O cara é escritor, vai para uma cabana isolada no meio do nada, quer escrever o seu novo livro, que está sem inspiração, quer fugir da rotina da cidade Olha lá, é sempre a história do, do, dos filmes, né, ou vai para uma casa isolada, pensando, é, a paz interior, criar a família, recomeçar, bababá, essas coisas, né Beleza Eles estão lá tranquilos, o filho deles lá e tal, né, e o filho deles diz que tem um cara estranho que eu estou falando com ele, que ele ficou ouvindo vozes estranhas E aí o pai e a mãe não dão muita bola, como estão no filme de terror, né, daí um dia, na noite, na verdade do nada, ele acorda com o barulho Vai lá, é o barulho de um portão que tinha uma piscina ali perto da casa, né, e vê lá que o filho dele está afogado Daí ele fica desesperado, ele ouve por um radinho lá, a voz do filho dele pedindo ajuda, mas ele não entende o que está acontecendo naquela voz, né Daí ele acha um livro de um cara lá, que falava sobre sons, assim, em aparelhos e tal, né, que não muda a frequência, mas tem o som E ele ouve e tal, ele manda para o cara, o cara ouve também, daí o velho vai lá com a filha dele investigar as coisas, né, quem que é, o que está acontecendo Daí ele descobre que realmente existe lá uma bruxa que foi queimar, que foi presa na inquisição, julgada e executada na casa E como ela proferia palavras profanas, ela foi rasgada a boca dela, pelo que dá a entender, tipo um equipamento lá que A bruxa da boca, rasgou a boca dela, deixou ela toda rasgada da boca E aí beleza, ela morreu lá e ela meio que amaldiçoou aquela casa ali, né, todo mundo que acaba indo lá, acaba ficando preso As almas ficam presas lá, né, tem várias almas, né, ela mesmo fica tomando o corpo, matando as pessoas Ela meio que usa de moscas, umas moscas dentro no ouvido da pessoa e a pessoa não sabe o que está fazendo Ela controla a pessoa, a pessoa faz alguma coisa, depois ela deixa a pessoa onde ela estava e a pessoa nem sabe o que ela fez Né, beleza, daí o tempo vai passando e tal, né, esse cara velhinho vai investigando Daí o filho, através do som, acaba enganando a mãe deles também lá e chamando ela pra casa E aí a mãe fica desesperada, né, e uma dessas mosquinhas entra no ouvido dela, ela se mata, se pendura O pescoço assim fora que se joga da janela E esse casal aí continua investigando, e o cara, chama Daniel, o pai do menininho, né O cara mesmo é desesperado, não sabe o que está acontecendo, eles estão tentando descobrir o que está acontecendo Daí o velho vê lá várias fotos antigas, né, e começa a acontecer, pendura uma árvore cheia de gato morto Enforcado, tipo, e começam a acontecer várias coisas estranhas E eles tentando descobrir como que eles vão se livrar daquela bruxa, né Daí o velho vê umas fotos antigas, diz que aquela casa foi usada como o tribunal da inquisição Daí ele fala assim, não é como assim, tribunal da inquisição, então deve ter algum lugar secreto aqui nessa casa e tal Daí o Daniel, que é o pai do menino, fala assim, ah, tem um lugar ali e tal Vamos lá ver o que tem lá, eles quebram a parede, conseguem achar o lugar onde a tal bruxa estava O velhinho, ele é médium, também tocou na cela onde a bruxa estava Ele conseguiu ver que era ela, que era a voz dela, ela que estava causando tudo isso E eles queriam botar fogo nela, né, pra acabar de vez que era assim que a inquisição, né Tratavam as bruxas de antigamente, então queimando você acabava matando ela Porque ela estava ali só o corpo, né, o espírito dela que estava azuclinando, tomando o corpo dos outros e fazendo as cagadas Daí vai, 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 né, daí o espírito tenta enganar o velho, tenta enganar a filha dele, que se chama Ruth Ele tenta enganar ele, fingindo de mãe, daí ela consegue entrar no corpo da Ruth, que é a filha do velho lá, investigador Daí a filha tenta matar ele, daí ele consegue libertar ela do encanto da bruxa Daí ele vai lá e consegue queimar a bruxa, né, o velho, né, e acho que acabou Vocês acham, não, acabou, né, a gente conseguiu queimar a bruxa agora Acabou a maldade, não vai, não vai poder fazer nada, né Daí tá lá, no final do filme, chegando o final do filme, depois que queimar a bruxa, né O velhinho tá, assim, enfaixado, tendo a recuperar do corte que a filha dele fez Quando tava dominado pela bruxa, a bruxa ia queimada e tal Daí a menina, a menina fala assim pra ele Tá, vamos lá, será que a gente conseguiu agora? Não, acho que a gente conseguiu Então agora também não vamos ficar aqui pra descobrir se a gente conseguiu mesmo Então vamos vazar daqui, né Deitar lá a Ruth, né, e o velho deitado Eles estavam lá, eles estavam se arrumando pra sair fora dali O pai, que é o Daniel, né, o pai que tinha morrido a mulher dele Tinha morrido o filho, não tava entendendo o que tava acontecendo Mas acho que pelo menos conseguiu ajudar a filha, o filho, né, e a mulher dele Na verdade não tinha conseguido, ele tá lá, né, e pensando e tal Entra no quarto o filho, ele começa a pegar umas folhas que estavam na parede E lá o moleque tava desenhando tudo o que ia acontecer na casa E o acidente da psiquiatra que morreu A mãe se matando Os gatos pendurados na árvore O velho sendo cortado o pulso O monstro afogando ele na água E depois uma imagem, né, do Daniel se matando Daí que ele lembra o que aconteceu Ele foi dominado por esse espírito, a bruxa Que pegou a criança, abriu a piscina, jogou na água e afogou Depois voltou lá pra dentro, deitou E ele não lembrava que tinha feito isso Então ele ficou com todo esse peso na consciência dele Sem saber que ele mesmo tinha matado o filho dele E não lembrava por causa da bruxa que tinha dominado ele Tinha feito ele matar o filho dele Tipo, o menino tinha meio que uns poderes de falar com os mortos e tal Talvez até pudesse ajudar isso no futuro Mas a bruxa fez ele matar o filho dele E no final ele pega a arma e se mata e cai na piscina Até a Ruth tenta correr pra tentar ajudar ele lá Mas ele já tava com o tiro na cabeça Tava morto, já caído dentro da piscina Então já era É um filme curto de uma hora e dez minutos Mais ou menos, uma hora e nove Mas é um filme interessante Não vou dizer o que é Ruim É um filme que se passar Eu ver ele de novo Tinha passando assim no canal Eu ver ele de novo Mas não, é um filme com nada de novo Tem essa parte da Dessa psicofonia, acho que ele chama Que é esses sons estranhos De objetos e coisas Tentando falar com ele Meio que um Vozes do Além Com uma ideia um pouco diferente Que lá o Vozes do Além Ele consegue ouvir os mortos E ele consegue até salvar algumas pessoas que não morreram ainda Tem essa possibilidade, né? Só que daí os espíritos Quando ele começa a salvar Os espíritos que são a morte No Vozes do Além Começam a querer matar ele Pra poder É... Pra que ele pare com essa ajuda Que ele tá fazendo aí, né? Acabar com a bondade Que ele tá fazendo Não é nesse filme, não Esse filme É uma bruxa Que vive naquela casa E acaba Dominando as pessoas E pra fazer o que ela quiser E no filme dá a entender Que tipo, acabou O filme Eles queimaram o corpo dela em si Mas ela continua lá A presença dela continua lá Assim como os espíritos que ela matou As pessoas que morreram na casa Ficaram presas lá com ela E tipo, não acabou Então tem lá a possibilidade de um dois Espero que não Porque eu acho que não vai ter muita história Pra fazer um dois Mas nunca se sabe O cinema é cinema É cinema, cinema Filmes são filmes, né? Pode ser que eles inventem Tem um monte de continuação ruim por aí Né? E... Né? Recomendo vocês a ver aí O filme Netflix Chama Vozes É... É um filme que eu gostei Eu achei bem interessante É um filme espanhol, né? Um filme de terror espanhol Sobrenatural E recomendo vocês a ver É interessante Tem um monte de clichês De terror, né? Né? Os jumpscares Aquelas coisas de som aumentando do nada Assim Né? Uns clichês e tal Né? Um pouco Inspirado nos vozes do além Mas recomendo vocês a ver Tirar suas conclusões E não esqueça de se inscrever E deixe seu like Até Boys